Roberta, escuta-me Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade Começando o ano muito bem, bem agitado em outras questões, mas muito bem E hoje para o nosso dia juntos, o nosso momento junto Como nós estamos em período de férias, eu quero sugerir para vocês e falar um pouco da cultura da sétima arte Que é a arte do cinema, que é algo que eu gosto muito, admiro muito, aprecio muito E sugerir filmes que estão no cinema, no cinema comercial Para todos os gostos, para todas as pessoas Para vocês prestigiarem quem puder ir E quem não sabe o que fazer com seus filhos E com quem você é responsável Para deixar o dia melhor ou parte do seu dia mais atraente Levar No programa de hoje, não sei se vai ser possível Mas também vou falar do cinema de festival de verão Que acontece todos os anos em Caxias do Sul Organizado pelo Robson Cabral, que é o dos produtores E que esse ano, além de estar em Caxias, ele está circulando por outras três cidades E também para trazer para todas as pessoas e para todos os bolsos Para todos os gostos Porque esse do Robson, ele não fica na sala de cinemas e nos shoppings Que pelo menos aqui em Caxias, os cinemas comerciais são em shopping Não sei se em todas as cidades, mas eu acredito que na grande maioria Tem as suas exceções Mas no cinema de festival de verão Ele leva para ambientes abertos, ao ar livre Ou em parceria Sem custo ou a preços populares Então para todos os gostos, para todos os preços Para todos os bolsos Não conseguindo falar hoje, falarei no próximo programa Porque vai até fevereiro ou mais E na questão do Robson, são filmes que não são comerciais São filmes que já passaram, antigos Para retomar a questão da sétima arte mesmo, de antigamente Não só na questão de bop, de atores e era sentido da equipe E era nomado, do politicamente correto ou não Entre outras situações que às vezes no cinema comercial tem trazido E nesse cinema de uma vez não tinha essa abordagem Não tinha essa realidade E assim, pessoal, por mais que nós estejamos indo para novas tecnologias Está tudo evoluindo Está trazendo a praticidade para poder assistir tudo isso sem sair de casa Eu ainda gosto de um bom e velho cinema Estar lá na sala, na poltrona Se organizar para tirar tempo para isso Que nem sempre a gente consegue Está comendo uma pipoquinha doce, salgada Quem gosta de outras coloseimas ou não Eu, por mim, essa estrutura, essa sinergia Não acabaria nunca Sei que tudo é para mudar Tudo se transforma A mudança é a única certeza da vida É o que eu penso e a morte Mas não acabaria com esse formato Só continuo trazendo as novidades Mas sem acabar com o que funciona também Para também atingir a todos os gostos Mas isso é uma questão de sistema E para nós começarmos a falar dos filmes que estão em cartaz E um pouquinho da sinopse Para vocês terem uma ideia e ver qual que mais se encaixa no gosto de vocês O primeiro que eu vou falar é o Inche o Poder dos Desejos Que ele é um musical Que é um estilo que eu também amo Gosto de vários Mas o musical é um trabalho que eu quero fazer também na minha companhia E ele tem uma hora e 35 minutos E junto com o musical Olhar de Fantasia Ele foi lançado em 2023 Com faixa etária livre Que isso é uma outra coisa que tem que se cuidar muito, né pessoal Para que seja respeitado Porque não existe um motivo de ter indicação em faixa etária Se não tem que ser respeitado Porque eu vejo que muitas pessoas não respeitam isso E depois reclamam que o cinema não cuidou Que quem organizou o filme Quem fez o filme, produziu o filme Não teve esses cuidados E às vezes não é isso Às vezes é quem leva as pessoas que não estão dentro da faixa etária Para assistir, né Então só uma puxadinha de orelha E para a gente prestar atenção nesses detalhes Nesses cuidados que são necessários Se não, não precisaria Então 58% gostaram desse filme E ele diz assim na sinapse dele No reino mágico das rosas A Asha faz um desejo tão poderoso Que atender por uma força cósmica Uma pequena esfera de energia ilimitada Chamada estar juntas A Asha está em frente ao inimigo Formidável e governante das rosas Rei magnífico para as crianças, né E dentro da questão formidável De toda nostalgia De todos os efeitos As questões para filmes para criança Foi lançado em 4 de janeiro de 2024 Os diretores de Faun, Verashman e Chris Buck Da Walt Disney, né Não podia deixar de ser E tem indicações de filmes de Globo de Ouro Melhor filme de animação Critics, Choice of Arts Melhor filme de animação É direção do James Perry Roberts E cinematografia de Robbins Dreschel Adolf Luzink E isso é uma outra coisa que hoje em dia Pesa muito O quanto o filme tem indicações ou não De premiação O quanto de bilheteria Está ou não Para ele ficar mais ou menos Nas salas de cinema E para dar continuidade ou não Porque alguns filmes Dão continuidade, outros não E das críticas Tanto positivas quanto negativas Às vezes dá mais audiência Ou às vezes menos Também Isso conta muito O outro filme Que eu quero falar Que vocês comem dois Orando perdido Para vocês verem Sendo dois É uma continuação E é um filme de ação E fantasia De duas horas e quatro minutos De 2023 Com faixa etária De 12 anos E 85% Das pessoas que assistiram Gostaram do filme E é um antigo poder Um antigo poder é libertado E o herói Aquaman Precisa fazer Um perigoso acordo Com um aliado improvável Para proteger Atlântida E o mundo De uma devastação Foi lançado em 20 de dezembro De 2023 no Brasil Sempre nos outros países Vem depois Vem antes Aliás, desculpa E é do diretor James Wong Distribuído pela Warnes Bros Pictures Que também parceira Junto com a Disney Indicações de People's Choice Hours Melhor estrela Em filmes de ação Direção de elenco Anne McHart E cinematografia Dom Burgess Como eu falei para vocês Que eu gosto muito De assistir filme Esse é um filme Que eu fui assistir Quando eu fui no cinema Não era para assistir Esse filme Mas como eu convidei Dois amigos E fui vencida Por esses dois amigos Eles me levaram Para assistir E quando é um filme Muito grande Por mais que eu goste De estar no cinema Ou muito Muita audiência Só às vezes Meio contra Não é contra Mas eu questiono Quando as pessoas Dizem que é muito bom Muito coisa Para tirar minha conclusão Ou meu pensamento Não existe certo e lado Mas o que eu penso sobre Eu fico às vezes Um pouco resistente Mas eu resolvi aceitar E assistir E gostei muito Do que eu vi Tanto das imagens Quanto das fotografias Dos atores E de toda a produção E de todos os efeitos Que trazem Porque ele fala Da questão Do Como que é o nome Do Poder Que a peça tinha E qual que era o objetivo O O bonzinho Querendo salvar a natureza E todo o estrago Que está sendo feito Para a poluição E tudo mais E os poderes Dos grandes empresários E outras questões E uma briga dele Com o irmão Que um Tem A sua melhor característica Na parte do pensamento E outra na força Então eles Tinham a briga Entre irmãos E o outro lado O mal Que queria Destruir tudo isso E Por um tempo Esse do mal Conseguiu conquistar Esse irmão Que apesar de pensar muito Foi levado Por ele E ficou preso Por muito tempo Lá Carcerado Não comendo Emagrecendo E perdendo As suas forças Tudo mais E depois Esse irmão Que virou O rei do Arquamen Precisava Salvar tudo isso E não estava gostando Como a equipe dele Estava trabalhando Ele foi atrás De achar o irmão Para usar Para se unir Um com a força E outro Com o intelecto E fazer o melhor Por aquele Por Atlântida Bem interessante Super sujeiro Super sujeiro É ótimo Mas sujeiro Patos Que é um filme Para crianças Também De 2023 É uma comédia De aventura De uma hora e trinta e um E Ele é livre Para todas as idades E justamente Para A criançada Que não sabe O que fazer Onde ir O que assistir E para toda a família Também Deixa eu pegar aqui A sinopse Para vocês 93% Gostaram Do filme E uma família De patos Decide deixar A segurança De um lago De Nova Inglaterra Nos Estados Unidos Para se aventurar Na Jamaica No entanto Seus planos São frustrados Quando eles se perdem E acaba A cidade De Nova York Olha como Que é a questão Esse contraponto De cultura Sair De uma cidade De Estados Unidos Para Jamaica Que era o objetivo E chegar Em Nova York Eu não assisti Mas penso Só isso De ter que se acostumar Com cada realidade Com cada situação Com cada cultura Foi lançado Em 4 de janeiro De 2024 No Brasil Diretor Benjamin Renner Teve uma bilheteria De 155,6 milhões De dólares Distribuído Pela Universal Studios E indicação E indicação De Anne Awards For Voice Action Em A Feature Produção E um orçamento De 72 milhões Já consegui tirar Um lucro Mas hoje Pessoal Eu vendo Que Trabalhando com esses meios Ainda não cheguei No cinema Mas porque Um dia Talvez não possa chegar Que às vezes Todo esse dinheiro Que parece Pou Parece muito E é muito Ainda mais Para a nossa realidade Para fazer algo assim Pode ser pouco Então só se colocando Na situação De quem trabalha Com essas realidades Que Talvez a gente Não precise criticar Tanto Porque de tanto dinheiro E tudo mais Talvez daria Para fazer com menos Dá Sempre se dá um jeito Mas Fazer a qualidade Com equipe boa Com tudo Que se Tem à disposição 155 milhões Às vezes Não é suficiente O outro filme Que eu quero Falar que Para vocês É Mergulho Noturno Faixa etária De 16 anos 2024 E aí Para quem gosta De terror Uma hora e 38 minutos Teve 67% De pessoas Que gostaram Desse filme E uma Icônica piscina No quintal Se torna Uma fonte Oculta de terror Lançamento Em 4 de janeiro De 2024 Diretor Bryce Mequere Distribuído Pelo Universal Estúdio Porçamento De 15 milhões E diretor De elenco Terry Taylor E cinematografia Charles Sarfo Eu gosto De De vez em quando Assistir filme De terror Sim Mas aí Prefiro Na comunidade Da minha casa Para caso Eu venha Ter uma reação E não fazer Uma vida De cada uma Comédia Dentro do cinema Dá susto Nas pessoas Assistirem Na comunidade Da minha casa Qualquer reação Que eu tenha Inesperada Está controlado E também Não sei Se é um Cheio de filme Que eu Fazia investimento De ir até o cinema Por várias situações Mas De vez em quando Opto por assistir Sim Sexta-feira 13 Jack Entre outros O nosso Aquele ator Que eu sei Agora Me esqueci Mas que faz Filmes de terror E tem as unhas De bruxo E tudo mais Também Né Trarei no próximo Programa O nome dele E Para a gente Conversar E falar Também Sobre Nosso pessoal Local Precisamos Dar valor Para o nosso Local Também Estamos com Qualidade Sim E evoluindo Cada vez mais Inclusive O filme Que eu quero Abordar agora É Minha Irmã E Eu Que a comédia Faixa tarde De 14 anos 1h52 E esse filme É brasileiro E eu acho Muito válido Eu não assisti o filme Mas só pelas Atrizes principais Que é a Tata Werneck E a Ingrid de Guimarães Que eu acho Elas amam Atrizes muito boas E dentro da comédia Uma melhor ainda Sugiro E Para mostrar Sim Essa evolução E essa qualidade Dos nossos filmes Que estão Cada vez melhor Não é só O que vem de fora Que é bom Então as irmãs Miriam E Mirelle Nasceram em Rio Verde No interior de Goiás Elas não realizaram A sonha da mãe Dona Márcia De se tornar Uma irmã do Poster Teneja Só por essa Escrita Já me dá vontade De gerir Além das irmãs Terem seguido Caminhos opostos Elas vivem As turas 86% do público Gostou desse filme Foi lançar No 4 de janeiro De 2024 Direção de Suzana E uma das coisas que eu gostaria De comentar com vocês É para ver a diferença Nesse sentido sim Que um filme internacional Com uma produtora Consegue fazer tudo Nós para dar conta De tudo que a gente precisa E a valorização Que se quer Precisa ter Não sei quantas Produtoras Ou quantas pessoas Investindo Porque não se consegue Investimento De uma vez só Uma questão Para a gente pensar Do porquê Que a gente faz isso E muitas vezes Os brasileiros Valorizando E patrocinando O que vem de fora E não patrocinando O nacional Né? Big Capper Rede de Vingança É outro filme Que eu quero Falar para vocês Faixa etária De 18 anos Eu estou aqui Na minha colinha Tá? E às vezes Estou vendo Parece que estou Precisando voltar A usar óculos Não sei De 2024 Ação thriller Tem uma hora E 45 minutos 91% Das pessoas Gostaram do filme E as ações Brutais De vingança De um homem Assume risco De proporções Nacionais Quando é revelado Que ele é um Exigente De uma organização Poderosa E clandestina Para todos os gostos Né? Lançado em 11 de janeiro De 2024 O diretor David Ayer De subido Pela Amazon MGM Estúdios Gabriel Peristan Cinematografia Figurino Cal Jones E Edição Geoffrey Quebre Eu não assisti Esse filme Mas Para quem gosta De ação De ação Também Está A disposição Mais um filme De um gênero Que eu amo Que é Meninas Malvadas O musical Lançado em 2024 Faixa etária 12 anos Comédia musical De maior Em 52 minutos 60% Gostaram Desse filme E Uma nova aluna Do ensino médio Enfrenta ele De uma garota popular E de seus amigos É uma quantidade menor De porcentagem Mas não é Algo pequeno Também Lançamento em 11 de janeiro De 2024 No Brasil Diretores Samanta Jane Arthur Pérez Distribuido Pela Paramonte Orçamento De 36 milhões De dólares Cinematografia Bill Kirsten Edição André Marcos Eu tinha uma coisa Que eu queria falar Do filme anterior Mas Quando me lembrar Que agora Me deu um branco Eu Falo Para vocês Que eu me esqueci Agora O filme Que eu ia assistir No cinema No dia que eu convidei Meus amigos E eles não foram Que é uma Uma das assassinas O filme É um musical Comédia De uma hora E 35 minutos E Por que? Eu Quando o grupo Lançou E fez todo sucesso Eu Acompanhava E eu via As músicas Eu via Eu assistia O lugar Que eles apareciam Na TV Os lugares Que eles iam Não Pela questão Ou assim De Educação Não é nem De qualidade Mas De característica Mas pela diversão E pela brincadeira Ai me divertia muito Eu Quando eles vieram Para Caxias Eu queria ir Acabei não indo Porque eu achei Que ia ter Uma outra oportunidade E não teve oportunidade Aqui Também friso Para vocês Quando vocês puderem Fazer alguma coisa Não pensem Às vezes Não tem Não deixem Para uma próxima vez Porque nem sempre Existe Existe A próxima vez Aqui é uma coisa Banal Mas Também interessante E legal Para a gente Se pensar Para o nosso dia G E Porque eu me lembro Muito Até hoje De como foi O dia que caiu O avião E todo aquele suspense E toda aquela Dos noticiários E a chamada da Globo Quando tem esses assuntos E até descobri Que a gente é caído E que todos morreram Né Como que foi Então me marcou bastante Pela essa questão E da diversão Então 91% gostaram Desse filme Os amigos Dinhos Júlio Bento Sérgio E Samuel Se juntam Para formar Um dos grupos Mais inesperados Inicialmente Desacreditados Pelo grande público Os Mamãs Assinas Foi lançado Em dezembro De 2023 Diretor Edson Spinello Distribuidor Imagem e Filmes Diretora de Arte De Valquíria e Barbosa E Edson Rodrigo Daniel Mello E produção De Valquíria e Barbosa Vilma Lustosa E Marcos de Dona O público Pelo que está Antes falando aqui Gostou E é uma Porcentagem grande Ainda mais para o filme Nacional Mas já li Numa matéria De crítico de cinema Que não foi Tão Quanto esperado Mas também Isso é uma outra coisa Que às vezes Eu questiono Como que ser avaliado Por essas pessoas Ou não E cabe a nós Querer ver Ou não Como eu Fui vencida Fui assistir O Aquaman Em vez de assistir O Duma Bonas Não sei se vou conseguir Até sair do cinema Mas quero que você consiga E se sair do cinema Da sala de cinema Que eu consiga Assistir Depois em algum outro lugar Que venha A ser passado Mai Dezembro Faixa De 18 Anos 2023 É um romance Comédia de 1 hora e 53 minutos 72% das pessoas gostaram do filme E 20 anos Após ter um romance Mediático Virar assunto Da nação No casal É colocado Sobre pressão Quando uma atriz Viaja Até seu lado Para se preparar Para um filme Sobre o passado deles Lançamento em 20 de maio De 2023 Mundialmente Diretor Todd Raines Militarismo 645 milhões 782 dólares É da Netflix Distribuição Prêmios A Prêmio AFI Melhor Filma do Ano Em Mais Indicação Qual Uma de Ouro Mais Orçamento De 20 milhões De dólares Nós estamos quase no final Do nosso programa E tem mais três Indicação Vou tomar aqui Para falar tudo aqui Utopia concreta Dentro desse tema Desse filme Do título Gostaria que vocês me dissessem Vocês são utópicos Ou não são? Como que é O dia de vocês De utopia Ou não? Ou no pensamento De vocês? Ele é um filme De 2023 Suspense E ação De duas horas E nove minutos E Deixa eu pegar aqui Que sumiu A explicação Cadê Concrete Utopia Cadê você Cadê você Voltando Então 91% Gostaram Desse filme Depois de um grande Terremoto Apenas Num prédio Do apartamento Sobrevivem Em Seul Na Coreia do Sul Pessoas Fora Lotam Os apartamentos Erong Kong Não Para Erong Kong Desculpa Pessoal Viajei Mas os moradores Não conseguem lidar Com o número Crescente Das pessoas Das pessoas Que sobreviveram A altera moto Lançado Em nove de agosto De 2023 Diretor Tayhuan Tayhuan Wan Acho assim que se fala Maior parte Dos atores São Dessa Questão Da Coreia E desse País E é interessante A gente ver Como funciona A característica De um outro País De um país Que talvez Não somos tão Acostumados Porque normalmente Somos acostumados Com filmes Dos Estados Unidos Brasileiro Às vezes Da Europa E aí Quando vem um Que foge Um pouco Dessa realidade Como Nós abordamos Com isso Como que nós Reagimos Com essa situação E é bom Também Outra coisa Que eu gostaria De falar aqui Que não tem nada A ver com o filme Mas que tem a ver Com algo Que me chama Atenção Nesse sentido É como Esses países De primeiro mundo Conseguem Se reerguer Muito rápido De terremotos E outras situações Ou como já conseguem Estar organizados Para que Quando aconteçam Aconteçam Os terremotos Que eles saibam Que saibam Como acontecer As estruturas Quase Não ficam Anabaladas Ou Sente o tremor Mas não acontece Ou acontecem Muito poucos Estragos E isso é muito Genial De se organizar Também Para a questão Da tragédia Genial Um lado Do bom sentido Porque nós precisamos Saber lidar Com os pontos Fortes Do dia a dia E das realidades Que temos O Onca É o outro filme De 2023 Faixa etária De 10 anos Para criança Fantasia musical De uma hora De 56 minutos E está crescendo Cada vez mais Filmes Que apesar De ser infantil Para faixas Etárias Menores E até Para bebês E outras Crianças E outras Idades Porque precisamos Para todos Para todos Os públicos E com Qualidade E a história Se concentra Em um jovem Willie O Onca E como Ele conheceu Os Ompa Lompas Lançamento 7 de dezembro De 2023 Diretor Paul King E distribuidor Warner Bros Entertainment Warner Bros Pictures Prêmio Globo de Ouro Melhor ator Em Comédia Ou Musical Mais E orçamento De 125 milhões De dólares Cinematografia Xung Xung Wong Acho que é assim Que se fala Esses nomes Que não fazem Porta na nossa Realidade Também É difícil Né De às vezes Falar E pronunciar Deixa eu ver O outro filme Que eu queria Falar para vocês Que está Atualmente Nos cinemas É um filme Que nós não Podíamos deixar De abordar Hoje já Podíamos deixar De abordar Chama Babel Que é um filme E tudo mais E é um filme Que já deu Também Bastante Pano para Manga Porque é Feita Por uma atriz Que não é Deficiente Apesar de Que na equipe Tem deficientes E hoje É muito questionado Pela questão De por que Que não Colocam Pessoas Que vivem Essa realidade Para estar Na situação Porque Nós temos Sim Muitos Deficientes Que são Artistas Que são Atores Cantores E tudo mais Que podem estar fazendo Com a mesma qualidade Que uma pessoa Que não é Aquele papel E vai estar fazendo Com mais Veracidade E certeza E verdade Do que quer Porque Uma pessoa Que não é deficiente Por mais Que estude Por mais Que se capacite Para tal Não tem A vivência E experiência De quem está Diretamente Nessa situação Né E que vai fazer Muito mais original Muito mais natural O que eu queria Passar para vocês Nesse programa Era isso Então na semana que vem Nós vamos falar sobre Festival de cinema De verão E Continuar Abordando N assuntos Nos nossos programas E Assim que possível Trazendo convidados Fiquem bem E até a próxima semana